Vamos nessa, boa semana pra todos nós. Foi uma tarde dos sonhos ontem pra torcida do Marcílio Dias no estádio do Torecílio Luz. Por que o Marinheiro venceu o Joinville com autoridade? E agora aumenta a esperança da sua torcida que 2022 pode sim ser o ano do Marinheiro. Se liga! Foi mais uma tarde daquelas no Gigantão das Avenidas. E pro torcedor não esquecer tão cedo? Essas imagens aí são do final do jogo. Então você já pode imaginar como foi Marcílio Dias e Joinville pela quinta rodada do estadual. Contra o Jack, time que vive seus piores dias ameaçado pelo rebaixamento. O Marcílio Dias fez o que precisa ser feito, ainda mais em seus domínios. Se impôs e atropelou, mas demorou pra isso acontecer, hein? Porque no primeiro tempo, com menos de um minuto, Douglas Packer cobrou falta direto pro gol. O tapa de João Lucas é preciso pra evitar o gol rubranil. Fernando Toné prometeu um time pra cima e o Marinheiro foi nessa onda. Três minutos depois, Zé Vitor tenta. A defesa do Jack afasta. Na sobra, Douglas Packer emenda pro gol. E por pouco, não abre o placar. Douglas Packer e Zé Vitor mal sabiam o que a tarde reservava pra eles. Seria uma tarde inesquecível para os jogadores. E pra torcida. Tudo bem que antes disso, Vitor Rangel deixou o Murilo falando sozinho. E só não abriu o placar, porque o Marcílio tem um experiente Renan no gol. Aos 15, Clenison testou o coração de todo mundo no estádio. Porque fez tudo certo, mas a bola manhosa bateu no pé da trave. A coisa anda difícil pro Jack, é verdade. Mas ainda antes do intervalo, aproveitado o cansaço rubranil, talvez causado por tanta intensidade, o Joinville teve tempo de aproveitar as chances. A cobrança de falta do Renan Castro pelo lado de fora tinha endereço certo. O Marinheiro era melhor, tinha apoio e as condições certas pra garantir a vitória. Daí veio o segundo tempo e logo aos oito, de tanto insistir, o prêmio veio. Rômulo cobra o escanteio com precisão na cabeça de Zé Vitor. Dali, no meio de dois mesmo, o cara prova que é matador. Um a zero, Marcílio. A vantagem quase aumentou com o Douglas Parker, que arriscou de longe. Calma, Douglas. O Joinville respondeu com o Christian, que parou em Renan. Então, aos 30, a bola sobra pra Douglas Parker, que domina. Em contra-espaço, e fuzila. Um golaço daqueles pra ficar na história do gigantão. Douglas Parker e Leido Waze em campo. Marcílio Dias, 2 a 0. E pensa que acabou? Ainda não. A dupla tava com tudo. Douglas Parker sai da marcação com esse passe nojento de calcanhar. Pra servir Vitor Guilherme, ele cruza e encontra quem? Zé Vitor, que cabeceia certinho pro fundo do gol. 3 a 0. Mais um gol do camisa 9, que levou a torcida rubranil às alturas. Literalmente. Vamos ver por cima? Que testaço do Zé Vitor. É o terceiro gol do marinheiro. Daí foi controlar a ansiedade, inclusive com direito a um olé de intermináveis passes. E garantir mais três pontos na conta e a vitória. Fim de papo em Itajaí. E agora sim, rolou toda aquela festa no campo e na arquibancada. E depois que saiu o primeiro gol, aí deu a tranquilidade, veio, o volume de jogo aumentou. E felizmente saíram mais dois gols depois. E isso é importante, porque nós temos mais uma vitória na competição, um ataque muito positivo e um saldo de gols que pode fazer diferença. E que golaço, hein? Que atuação do Douglas Parker, do Zé Vitor, do coletivo do Clube Náutico Marcílio Dias nessa vitória ontem aqui no Gigantão das Avenidas. O torcedor tem todo o direito de ficar empolgado, de ficar animado. Afinal de contas, esse é o papel do torcedor. Agora é claro, a diretoria, os jogadores, a comissão técnica tem que seguir trabalhando. Porque a gente vai ver o que vai acontecer nesse campeonato catarinense que está prometendo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela de classificação. Os grandes do estado estão ficando para trás. Tudo leva a crer que mais à frente eles devem se encontrar no campeonato. Mas até lá é hora do Marcílio Dias, é hora do Camboriú, do Brusque, do Barra. Quem sabe grudar na ponta da tabela e de lá não descolar mais. Claro que segunda-feira é dia de falar de futebol na coluna do ndmais.com.br. Você vai acessar lá e conferir a análise da rodada com o trio aqui do Litoral Norte, que teve uma rodada iluminada no campeonato estadual. E além do último gol do Zé Vitor, esse que a gente viu na reportagem, gravado literalmente das alturas, ndmais.com.br. E agora a chuva de gol segue pela quinta rodada no campeonato catarinense. E agora a chuva de gol segue pela quinta rodada no campeonato catarinense. E agora a chuva de gol segue pela quinta rodada no campeonato catarinense.